Call of Duty Vanguard, vou ser sincero com vocês que é um jogo que eu particularmente gostei bastante, muito das mecânicas de gameplay, os desenhos dos mapas de uma maneira geral me agradaram bastante. Pra mim assim, a grande decepção é a parte gráfica desse game, que assim, pra mim foi realmente um relaxo, um desleixo aí da desenvolvedora junto com a Activision, porque se a gente olhar, por exemplo, o último código que a gente teve, o antecessor a esse, que foi ali o MW, o Modern Warfare, mano, graficamente o game é um espetáculo, apesar da gameplay eu não ter gostado tanto, mas graficamente é um espetáculo, tem modo realismo, um negócio assim, muito bem feito e quando falou-se do Vanguard, a gente imaginaria daquele nível pra cima, né, sempre tá melhorando e realmente assim, pra mim foi uma grande decepção em termos de gráfico do Call of Duty Vanguard, mas foi um game que eu joguei assim de maneira despretensiosa lá nos Close Beta, Open Beta que rolou e olha, gostei bastante, fiz vídeo no canal, é realmente um game que me surpreendeu muito positivamente nos aspectos de gameplay, olhando ali pra eu que sempre fui, vai dizer, um codista, né. E o que acontece, galera? Acabou que esse sucesso aí esperado pela Activision, né, a Blizzard Activision pro Vanguard realmente não se refletiu em número, comparando com seus antecessores. E aí o que que tem acontecido? De tempos em tempos rola aquele final de semana ali de gratuidade do multiplayer do Call of Duty Vanguard, né, né, aquela coisinha ali sempre pra tentar chamar o público pra tá jogando game e de repente aumentando ali, alavancando as vendas. Porém agora os caras foram realmente bem mais agressivos, se liga só, já está liberado o Free Access do multiplayer do Vanguard, só que galera, vai até o dia 13 de abril, mano. Praticamente duas semanas direta aí pra você conferir realmente todo o multiplayer do jogo, que volto a dizer, eu particularmente gostei bastante. Então tá aí, olha só que parada maneira. É, é um jogo grande, né, pesado ali em termos de tamanho, então se você não tiver uma internet tão boa assim, uma internet mediana pra fraca, talvez você leve um dia inteiro pra baixar. Pra quem tem internet rapidinho igual a minha, sei lá, meia hora você já baixou e instalou o game. Mas então, por isso que quando rola nesses finais de semana, né, o chamado Free Weekend, às vezes não é tão interessante pra quem tem internet mais fraca, exatamente porque de repente você leva o dia inteiro pra baixar ali no sábado, e aí você teria o sábado à noite e talvez o domingo inteiro pra jogar, talvez não compense tanto. Mas nesse caso, galera, que tá disponível até o dia 13 de abril, só reforçando a data, 13 de abril, duas semanas pra você jogar. Mano, tá liberado agora, você que tá vendo o vídeo agora, cara, já liga o seu console, tá liberado pra Play 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S também pra PC. Você liga aí a sua plataforma, já bota pra baixar, e aí, sei lá, você vai pra escola, vai trabalhar, e quando você voltar, mano, ó, já vai tá, provavelmente vai tá instalado ou terminando de instalar, e aí é só aproveitar praticamente duas semanas de Call of Duty Vanguard. Como disse, um jogo que eu particularmente gostei bastante, algumas coisas aí, realmente, em termos de gráfico, não me agradaram tanto, mas o map design ali, as mecânicas em si, até que eu achei bem agradável, as armas, as snipers estão a porqueira, mas submachine e assault rifle tão bem legal, shotgun por um tempo também tava bem quebrado, eu não sei se resolveram isso, mas ainda assim, vale a pena você dar uma testada, você que curte aí a franquia, curte um multiplayer, quer dar uma testada, mano, vale a pena duas semanas aí de gratuidade pra vocês. Com relação à obrigação pra galera do Xbox de ser assinante da Live Gold, isso ainda permanece, né, por enquanto, não teve ainda nenhuma atualização, se eles vão remover isso pra esse evento aqui do COD, e a mesma coisa se reflete pra galera da Playstation Plus aí, é, Playstation 4 e Playstation 5, a princípio você precisa ser sim assinante, é, desses dois serviços aí, dessas duas plataformas, pra poder tá usufruindo. Se porventura mais pra frente, rolar aí alguma coisa dizendo que você não precisa ser mais assinante pra tá participando deste evento, eu comento aqui no canal também, tranquilo? E pra você do PC, nunca teve esse problema de ter que pagar nada pra poder jogar online, então tá aí, liberado, tranquilo galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.